Testei a fidelidade do meu namorado e olha no que deu. Não deu com o fiel que ele vai ser, véi. Quero até ver. Não, eu vou até... Ah, não, vou andar normal. Lizão? Oi. Fala tudo, doutora. O que você precisa? É... Eu tô querendo um trabalho. Eu sou nova aqui no jogo. Trabalho? É. Entendi. Você tem... Já trabalhou com isso, já? Nossa, é... Desculpa. Só vai ser uma bonita. O que é isso, doutora? Tô casada já, tá? Não precisa nem ficar dando em cima, não, tia. Ou você veio procurar trampo ou você veio dar em cima de mim, tia. Tô nem vendo aliança no dedo. Dependente, tá aqui. Então, voltando ao assunto. Você tá querendo um emprego, certo? Tô. Tem disponibilidade de horário? Pra você o tempo todo. Que isso, doutora? Acabei de falar pra você, mano. Você consegue focar no assunto que... Não é pra mim, é pra família. Você vai somar na família? Eu vou somar com você. Doutora? Não é a família... Por favor, por que eu tô falando isso aí, não? Positiva, mas eu falei que eu sou casada, entendeu? Então, eu vou somar com você. Eu sou casada, minha mulher é ciumenta. A gente pode descer... A gente pode descer pista junto. Se ela ver essa parada, ela vai ficar louca. Não, eu não desço pista com ninguém. Só com a minha mina. Assim... Mas... Que cone grandão que você tem. Sai daí, ó. Então, qual que é o seu nome aqui pra mim anotar? É Júlia. Júlia, beleza. Quantos anos você tem, Júlia? Quantos anos você tem? Meu Deus do céu, cara. Eu preciso saber qual que é a sua idade pra anotar no bagulho. Mas eu quero saber a sua também, pra mim saber. Você não quer ter um emprego aqui, doutora? Eu quero. A minha não importa. Não importa qual que é o meu nome, não importa qual é a idade que eu tenho. Tá, tá. Se você quer arrumar... Eu tenho 19. Entendi. Você é nova na cidade? Eu cheguei agora no jogo. Oxi, como que tu tem esse carro aí? Eu roubei. Eu sou bandida. Você roubou esse carro. Roubei, igual vou roubar seu coração. Entendi. Doutora, pode me acompanhar aqui, por favor? Chega aí. Ixi. Acabou de chegar, né? Ah, cheguei agora, pô. E já arrumei, você viu? Eu sou boa no que eu faço. Aí sim, acabou de chegar. Já tá com tatuagem, né? Ah, ué. Você vai somar na família? Eu vou. Agora você vai somar em outra, porque em mim, aqui você não vai. Uau, se... Uau, se... Tchau.